Olá, criança! Tudo bem com você? Eu espero que sim! Aqui é a professora Jéssica e agora vocês terão aula de português. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar vogal mais M. Vamos lá? Eu vim hoje de bruxa, porque é de dentro do meu barril mágico que eu vou tirar esse novo som para vocês. Olha só! Juntando de dentro do nosso barril a vogal A mais a consoante M, nós temos o som do AN. Juntando a vogal E mais a consoante M, nós temos o som do EN. Juntando a vogal I mais a consoante M, nós temos o som do IN. Juntando a vogal O mais a consoante M, nós temos o som do ON. E juntando a vogal U mais a consoante M, nós temos o som do UM. Um, um, como vocês podem ver. Agora que a gente já aprendeu esse novo som, eu quero dizer algo para vocês. Geralmente, quando a vogal A, O, U, E, I está acompanhada na consoante M, ela possui um valor sonoro nasal. Isso quer dizer que é necessário o nariz para reproduzir esse som. Lá na frente do seu espelho, eu quero que você faça um teste para mim. Você vai olhar para o espelho e vai reproduzir esse som. AN, EN, e eu quero que vocês percebam o movimento do nariz de vocês. IN, ON e UM. Vocês perceberão que todos farão movimento no seu nariz. Por quê? Será necessário a respiração para reproduzir esse som. Será ali bem interessante vocês observarem. Lógico que o nariz da tia Jéssica é um pouco grande, então é fácil eu perceber. Mas eu sei que no seu narizinho aí, vocês vão conseguir fazer isso também. Agora que eu já apresentei esse novo som para vocês, vamos olhar esse novo som em algumas palavras? Primeira palavra que eu trouxe é ANBULÂNCIA. A ambulância, ela é usada para quê? Para socorrer pessoas ali que estejam passando mal ou que precisem de ajuda médica. Então nós chamamos a ambulância. E o que nós vemos aí nessa palavra é que logo no início nós temos aí o som do AN, que é o A juntamente com o M. Depois dessa nova palavra, nós temos outra, que é o TEMPO. Ah, como está o tempo hoje? Está chuvoso? Está ensolarado? Como está o tempo nesse dia? Então nós temos a palavra TEMPO e temos aí o som do EM, que a vogal é, juntamente com a consoante M. Depois desse novo som, Ai, eu queria tanto comer um bombom. Hum, quem aí gosta de bombom? Como vocês podem ver, nessa palavra nós temos o som do OM. Bom, bom. Agora vamos para o novo som. Ai, eu preciso tanto tirar umas xerques na minha impressora. Impressora. Como vocês podem ver, logo no início da palavra, nós temos o som aí do IN, que é o I juntamente com a consoante M. Ai, esse número 1, tá que tá hoje, hein? Nós temos aí o número 1, que tem o U juntamente com a consoante M. Como vocês viram, pode ser usado nessas palavras, o som da palavra muda, o som ali da vogal acompanhado do M também muda, tá? Agora que eu já expliquei esse novo som para vocês, vamos realizar aí as atividades na página 63 e 64. Vamos lá? Agora, abra o seu livro aí na página 63 e vamos realizar aí as atividades. Vogal mais E. Logo de início, na questão número 1, tá pedindo para vocês fazerem a leitura desse texto que tá abaixo. O texto é tambor. Esse texto tá ensinando vocês a estarem fazendo um instrumento musical. Olha só que legal! Vamos fazer essa leitura junto com a professora Jéssica, tá? Para fazer um tambor, separe os seguintes materiais. Um copo de plástico ou uma lata pequena, uma tesoura com pontas arredondadas, um balão de festa e uma fita adesiva. Para montar o tambor, recorte o pescoço do balão de festa. Encaixe o fundo do balão na boca do copo plástico, ali na parte de cima do copo plástico ou da lata. Fixe o balão com fita adesiva ao redor. E se você quiser, agora você pode decorar. Ok? Então, essas são as instruções para fazer esse instrumento musical, que é o tambor. Letra A tá pedindo para você escrever o nome do instrumento citado acima. Qual objeto seria esse? Essa eu vou fazer com vocês. É o tambor. Agora, na letra B, vocês irão contornar a sílaba que possui a consoante M, nessa palavra a qual vocês acabaram de escrever. Qual seria essa sílaba que vocês contornariam? A primeira, aí no TAM. O T, o A e o M. Então, vocês circulariam aí essa, tá bom? Aí, a próxima quer saber qual a posição da letra M, nessa sílaba que você contornou. Está no início da sílaba ou no final da sílaba? No final. Como vocês podem ver, a palavra tambor tem um novo som que a gente acabou de aprender, que é o som do AN. Questão número 2. Para descobrir novas palavras, vocês terão que acrescentar a letra M no final aí de todas as primeiras sílabas dessas palavras. O primeiro exemplo aí já está feito. Na palavra RAPA, acrescentou o M na primeira sílaba, ficou RAMPA. E assim vocês farão com a palavra LOBO, SOBRA e TAPA. Aí, a próxima questão, eu estou pedindo para vocês lerem aí todas essas palavras que vocês acabaram de escrever em voz alta e depois assinar lá com X a resposta que representa a correta, ok? Ao escrever, ao acrescentar a letra M, a escrita da palavra mudou, mas o som e o sentido continuou o mesmo? Logo abaixo tem, ao acrescentar a letra M, mudou o som, a escrita e o sentido da palavra? Qual desses dois estariam correto? E aí, vocês iriam marcar um X. E a última questão, questão número 3, está pedindo para você organizar as sílabas e escrever as palavras corretas. Vocês têm três palavras aí, só que as sílabas estão embaralhadas, então, vocês vão ter que colocar na ordem e descobrir que palavra é essa que vai se formar, tá bom? Na nossa aula de sexta-feira, eu vou estar vindo fazer a correção. Essa foi a nossa aula de hoje, ó, um beijo, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho idade